Murilo e Ricardo falando de amor Foi, sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou e foi Foi, amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi, amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Murilo e Ricardo falando de amor Eu sei que isso vai passar Então, muito tarde Eu sei que isso vai passar E aí Eu sei que isso vai passar E depois eu sei que isso vai passar